O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. São Mateus 11, 28 a 30. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim vós todos que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, antes da gente iniciar a humilhia, vocês que quiserem adquirir o livrinho com as orações ao preciosíssimo sangue, podem fazê-lo agora. Tem alguns irmãos espalhados aí no meio, custa apenas cinco reais, mas vale um milhão o conteúdo que está aqui dentro, para você rezar clamando o sangue de Jesus. Então, quem quiser, é só levantar a mão, que vai alguém até você. Vai alguém passar aí. Fica com a mão levantada. O irmão que está passando vai até você. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Xaló AM 690, Rádio Xaló FM 91.7, Rádio Antena 5 FM. Irmãos que nos acompanham pelo YouTube, com o Xaló, Rádio Xaló Oficial. Hoje é a terceira missa, com o tema O Sangue de Jesus tem Poder. Por isso que você, ao adquirir o livrinho, você vai, durante a semana, rezar. Você vai fazer a sua parte. Você vai se ligar naquilo que estamos vivendo no mês do preciosíssimo sangue de Jesus. Julho é o mês do preciosíssimo sangue de Jesus. E é a oração quem abre a porta, como uma chave para a solução dos nossos problemas. Amém? Hoje, nessa terceira missa, nós veremos como Deus preparou, desde o Antigo Testamento, o seu povo, para receberem o sangue do seu filho Jesus, na Nova Aliança, no Novo Testamento. A Bíblia tem o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento são os livros que foram escritos antes da vinda de Jesus. O Novo Testamento veio depois de Jesus. É a vida de Jesus, a ação da igreja, e as cartas de Paulo, as chamadas cartas católicas, e o Apocalipse. Mas, já no Antigo Testamento, Deus preparava o povo para entender o que o Messias iria fazer. Pena que eles não entenderam. E ainda hoje, o povo judeu está esperando o Messias que já veio. Ainda hoje, eles estão brigando lá em Israel quando, na realidade, Jesus já veio e já realizou a sua obra. A ignorância é a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa. Porque, por ignorância, nós podemos deixar de usufruir de um bem por não saber. Então, Jesus já veio, mas eles ainda estão esperando. Eles ainda estão lá no muro das lamentações, rezando, fazendo suas orações e pedindo, venha, Messias. E Jesus dizendo, mas eu já vim. Eu já vim. Eu já realizei a obra. Vocês é que não entenderam. Então, vamos aqui hoje entender como Deus preparou através de imagens, de figuras, o povo para quando Jesus chegasse. Deus deu a lei no Antigo Testamento, no Monte Sinai, os dez mandamentos para que o povo praticasse aqueles dez mandamentos e fossem libertos do mal, fossem salvos. Os dez mandamentos, diga comigo, os dez mandamentos era uma aliança era uma aliança de Deus com o seu povo de Deus com o seu povo para torná-los felizes. Para torná-los felizes. Deus deu, então, aqueles mandamentos que alguns de vocês sabem, outros não sabem mais de nada, as crianças hoje não sabem de nada, eu aprendi na escola. No tempo que não tinha comunista no Brasil, eu aprendi a amar a Deus sobre todas as coisas. e depois tiraram dizendo que escola é laica e que não se pode mais ensinar aula de religião. Ou, por causa da confusão, pode ensinar tudo, tudo quanto é de espiritualidade, de religião. Eu aprendi, graças a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar os domingos de festa, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, aliás, não pecar contra a castidade, não roubar, os dez mandamentos, enfim, aprendi na escola, dia de sexta-feira. E Deus, quando dá os mandamentos, Ele diz, pratiquem para que vocês vivam, obedeçam para que vocês sejam abençoados. O capítulo 28, quando você chega em casa, tome nota e leia o capítulo 28 de Deuteronômio, onde a Bíblia mostra a lista das bênçãos e a lista das maldições. E ali está claro que a condição para uma pessoa ser abençoada, é ela viver os mandamentos da lei de Deus. não se toca nos mandamentos, não se mexe com os mandamentos. Se a humanidade vivesse os dez mandamentos, não teria prisões, não teria delegacia, não teria necessidade de exército, de soldado, de polícia, nada, porque o homem que vive os dez mandamentos, ele nunca botará o pé em uma delegacia. Amém? Amém. Ele é íntegro. Quem pratica os mandamentos da lei de Deus, pode olhar. Uma pessoa que vive aqueles dez mandamentos, ele não bate na mulher. Por que que o cara aí foi preso? Porque bateu na mulher, covardemente. Porque ele não conhecia os mandamentos da lei de Deus. E se conhecia, pior ainda, desobedeceu. E a vida dele acabou. Sim ou não? Acabou. a vida dele acabou. Ele pode até ser solto, tem dinheiro, paga aí, um advogado, tira. Mas a vida acabou, porque hoje a vida das pessoas de hoje é uma vida midiática, virtual. Então, quando vai para a mídia um escândalo, uma realidade, a vida daquela pessoa acabou. Ele, como pessoa, como carreira, acabou. porque a própria mídia destruiu. Pronto, acabou. Não adianta mais nada. Mas tudo poderia ser mudado. Tudo poderia ser diferente se houvesse a prática dos mandamentos da lei de Deus. Então, um conselho. Você quer ser abençoado, feliz? Você quer viver uma vida sem maldição? Deuteronômio, capítulo 28, faça o que Deus manda. Pronto. É um caminho seguro. Mas o povo de Israel praticou os mandamentos da lei de Deus? Sim ou não? Não. Não. Deus disse, Moisés, esse povo tem um coração duro e uma serviz, a serviz é isso aqui, o cangote. como a gente chama, não é? Duro. Moisés ainda estava lá falando com Deus, recebendo os mandamentos da lei de Deus, e embaixo eles disseram, Arão, Moisés ficou por lá, já fazem vários dias que ele foi, vamos fazer um bezerro de ouro, um Deus para andar conosco. Vamos fazer uma imagem daquelas que nós víamos no Egito, o boi era adorado como Deus. Nem me lembro mais o nome do boi, qual era a divindade dele lá no Egito, mas o boi era adorado como Deus. E eles fizeram um boi, e o salmista admirado diz, como é que as pessoas trocaram a glória de Deus por um boi comedor de capim? O salmo diz isso. Como é possível alguém trocar a felicidade, alguém trocar a saúde, alguém trocar a honestidade pela mentira, pelo roubo, pela traição, pela violência, como é possível? Só é possível, diga comigo, porque minha cabeça é dura. Só é possível porque minha cabeça é dura. e meu coração mais duro ainda. Então o povo não conseguiu viver os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, eles iam atrás dos ídolos. Não tomar seu santo nome em vão, eles iam invocar o nome de Deus em lugar errado, Deuteronômio 18, de 9 a 14. Guardar o dia do sábado, que era na época o dia do Senhor, aí eles iam trabalhar no dia do sábado. E assim vai, cada mandamento eles foram desobedecendo. E se você pega no livro dos reis, você vai ver, Israel fez o mal diante do Senhor, e aí veio a desgraça. Israel fez o mal diante do Senhor, e aí veio a tragédia. Não que Deus castigue ninguém. Deus não castiga ninguém. Deus não castiga. Deus fala. Mas cada ato humano, diga, cada ato humano, cada ato humano, tem consequências. Tem consequências. Positiva ou negativa, naturalmente. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem semeia, colhe. Quem semeia o bem, colhe o bem. Então, Deus começou um processo pedagógico na vida do povo através da liturgia. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Êxodo 12, 13. Quando foi para eles saírem do Egito, Deus mandou matar um cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser macho, sem defeito, sem mancha. Pegar o sangue, colocar nos umbrais da porta. Porque Deus disse, o anjo aterrador, o anjo da morte, ele vai passar. Aí o primeiro, o segundo sentido de Páscoa. O primeiro era o sentido de passagem de um pasto velho para um pasto novo. As ovelhas, os bodes, as criações comerem o pasto novo na primavera. O sentido de Páscoa. O segundo sentido de Páscoa. o anjo vai passar pela porta e diz a palavra, o sangue será para vocês, o sangue do cordeiro, quem está acompanhando, diga amém. Amém. O sangue do cordeiro, presta atenção que isso tem consequências. O sangue do cordeiro será para vocês um símbolo sobre as vossas casas. e quando eu ver o sangue eu passarei e as pragas não estarão sobre vocês para destruí-los quando eu atingir a terra do Egito. Êxodo 12, 13. A mensagem que Deus deu para Moisés. A Bíblia não diz, a Bíblia não diz, mas eu vou dizer, eu tenho certeza mas conhecendo a raça humana, eu tenho certeza que quando chegaram para o povo Moisés e Arão disseram, mate um cordeiro, faça uma ceia, pegue o sangue do cordeiro, lambuze a umbral da porta com o sangue. Alguém diz, mas é, mas que conversa, isso é muito exagero. Isso é intolerância. tolerância. Não, isso aí não tem nada. O que tem a ver o sangue do cordeiro passado na porta? Não, isso é besteira. Eu tenho certeza, a Bíblia não diz, a Bíblia diz o que eles fizeram. A Bíblia não foi atrás de quem não fez. Mas eu tenho certeza porque sempre tem alguém de cabeça dura que só faz o que quer. tem sempre alguém que prefere ouvir a televisão, prefere ouvir o mundo, prefere ouvir a sua própria carne do que a voz de Deus. Tem. E naquela noite, como Deus disse, o anjo passou e quando o anjo chegava da porta de um hebreu, tem sangue, ele pulava. Tem sangue, ele pulava. E quando chegava na casa de um egípcio, não tem sangue, ele ficava. e a morte naquela noite foi terrível. Até na casa do faraó, o filho dele, o primogênito, morreu. E no outro dia, se ouviu o grito. Todos os meninos homens das casas que não tinham sangue morreram, porque o anjo exterminador, o anjo da morte passou e onde não tinha sangue, ele entrou. Quem entendeu? Diga glória a Deus. Glória a Deus. E se um hebreu não acreditou no que Moisés disse, perdeu o seu filho. Porque é uma lei, é uma lei espiritual, se você faz como Deus manda, acontece, se você não faz como Deus manda, não acontece. Tem como fazer um bolo fofo, minha amiga aqui que me dá o pão do jejum toda semana, tem como fazer um bolo fofo sem botar o fermento? Hã? Tem? Pronto, essa eu não sabia. É morrendo e aprendendo. Hã? A senhora faz o fermento, mas tem que ter fermento, nem que seja o da senhora, tem que ter, então eu estou certo. Ou feito, ou comprado, ela sabe fazer fermento, não é? Ela sabe fazer, e até o pão de jejum dela chega a dar vontade de jejumar, não é? Mas tem que ter fermento, é uma lei, tem como essa lama está acender só com um fio, só um, não tem que ter dois? escortar um, não acende, essa é uma lei, tem como eu pular daqui e não me trabalhar lá no chão? Não, porque é uma lei, que lei é essa? É a gravidade, então Deus tem uma lei, e essa lei, ela não pode ser desobedecida sem consequências, não que ele castigue, mas que a consequência vem. o cordeiro foi entregue à morte e o sangue nos batentes das portas livrou Israel da morte. No Novo Testamento nós vamos ver outro cordeiro. Quem é o cordeiro que tira o pecado do mundo? Quem é? Quem é? Jesus. Então você tem que amar, eu tenho que amar esse cordeiro. Eu tenho que amar esse cordeiro. Eu tenho que amar Jesus, porque do meu amor a Jesus vai depender a minha libertação. Amém? Do sangue dele vai depender a minha vitória. A carta aos hebreus vai dizer que no Antigo Testamento sangue de touros, de bodes, de carneiros, não foram suficientes. Apesar de terem morrido, dizem que numa Páscoa, numa festa de Páscoa em Jerusalém, morria mais de um milhão de cordeiro, de bode, de vaca, mas aquele sangue que fazia um riacho, não era capaz, mas era um símbolo, era um símbolo, de um sangue poderoso que viria de um cordeiro real, com aquele sangue, êxodo 24, versículo 8, Moisés aspergia o povo e dizia, vejam o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, êxodo 24, versículo 8, era uma aliança, o sangue do cordeiro e o povo formava aliança, quando um homem pecava, no antigo testamento, ele não ia se confessar, não tinha padre, ele pegava um cordeiro, pecar era caro, viu, e levava o cordeiro, chegava lá diante do sacerdote, da antiga aliança, e dizia, ó, eu fui adúltero, eu roubei, eu trabalhei no dia de sábado, eu não honrei minha mãe, eu usei o nome de Deus em vão, eu fiz, fui atrás do zido, botava a mão na cabeça, e aí o sacerdote pegava o cordeiro, passava a faca, sangrava, tirava daquele sangue, ia lá no altar, e aspergia o altar com o sangue do cordeiro, que ele tinha acabado de matar, e depois ele aspergia sobre a pessoa como sinal de que ela estava perdoada, a pessoa saia toda melada de sangue de bode, mas saia com a certeza, Deus me perdoou, porque eu cumpri a sua palavra, amém? estão entendendo, não é? O sacerdócio tinha essas instruções, vocês matarão o cordeiro, pegam o sangue, ponham na ponta da orelha direita de arão, na ponta da orelha direita dos filhos, sobre o dedo polegar deles, da mão direita, e sobre o dedo polegar deles, do pé direito, e depois venham aspegir sobre o altar, êxodo 29, versículo 20, você pode depois comprar essa homilia, para você aprender, tanta coisa bonita, êxodo 29, 20, então pegava o sangue, melava a orelha, aspegia o altar, e depois jogava sobre o povo, ou sobre a pessoa que estava pedindo perdão. o sacerdote tinha que fazer exatamente o que Deus tinha mandado, por que no ouvido, por que que passava na orelha? Para indicar que é preciso ouvir a voz de Deus, que o ouvido precisava ser santificado, purificado e dedicado ao Senhor, eles deviam adorar a Deus de todo o coração e com toda a alma. Levítico 1, versículo 10, se a oferta for de rebanho, isto é, de ovelhas ou de cabra, para um sacrifício queimado, era outra coisa, a pessoa queria agradecer a Deus, já queria agradecer a Deus, nasceu não sei quantos cordeirinhos, Deus abençoou minhas vacas, Deus abençoou meus cordeiros, meus cabritos, eu estou bem, eu vou dar uma oferta de um cabrito, de um bezerro, de um carneiro, essa oferta ia ser queimada no altar, se tirava a gordura, uma parte deixava para o sacrifício e a outra parte ficava para o sacerdote comer, porque ele não tinha terra, ele não tinha, os levitas não tinham bens, como o padre não pode ter bens, o padre não pode ter bens, ele não pode, ah, mas eu conheço um que tem, pois é, mas não pode, ele pode ter o sustento digno, mas ele não pode ter, eu não posso ter bens, não posso usufruir de dinheiro, de nada, porque a minha herança é o senhor, eles comiam do altar, daquilo que sobrava do sacrifício, eles comiam, ele o matará ao lado do altar, em direção ao norte, perante o senhor, e os sacerdotes, os filhos de Arão, vão aspegir o seu sangue ao redor sobre o altar, versículo 11, Levítico 1, 10, depois versículo 11, essa oferta tinha que ser sem mancha, por isso Cristo, o Cordeiro de Deus, não tem pecado, ele é aquele que tira o pecado do mundo, porque ele é puro, Deus dá mais instruções a Moisés sobre o sangue do sacrifício, agora Levíticos 3, 13, Levítico 3, 13, e ele porá sua mão sobre a cabeça do animal, e matará diante do tabernáculo da congregação, os filhos de Arão vão aspegir de sangue ao altar e ao redor, o sacerdote mergulhará o dedo no sangue e vai aspegir o sangue sete vezes perante o Senhor, perante o véu do santuário, e o sacerdote mergulhará o seu dedo em certa quantidade de sangue e vai aspegir sete vezes perante o Senhor até perante o véu, Levítico 4, versículo 6, versículo 17, Levítico 4, 6, versículo 17, e ele vai aspegir o sangue da oferta do pecado sobre o lado do altar e o resto do sangue vai ser torcido fora do altar, Levítico 5, 9, capítulo 5, versículo 9, no lugar onde matarem o sacrifício para ser queimado, eles vão matar a oferta da transgressão e o sangue será aspegido ao redor do altar, Levítico 7, versículo 2, Levítico 7, 14, Levítico 8, 19, Levítico 8, 24, por que que a missa tem começo, meio e fim? Vocês já viram isso? Não tem um rito? Eu posso começar a missa ir de impaz e o senhor vos acompanhe? Não. Eu posso começar a missa consagrando logo o pão e o vinho? Não. Eu posso começar a missa fazendo o ofertório? Não. Tudo tem um sentido. O canto de entrada é como se todo mundo estivesse entrando atrás do padre, começasse lá fora e a gente fosse entrando. Quando tem uma processão, uma caminhada, canto de entrada. Depois eu chego. Ao chegar invocamos a Deus, pedimos perdão. Fazemos a primeira oração, oremos, depois vem a palavra e Jesus disse que a palavra purifica. Depois da palavra vem a pregação, que é o que eu estou fazendo agora. Depois da pregação vem o ofertório. Depois do ofertório a liturgia eucarística e assim a missa como foi dada orientações daquele antigo ritual, os apóstolos de Jesus fizeram essa segunda oração que a gente faz da missa, chamada oração eucarística 2, ela vem da época apostólica. A igreja católica não vai mudar, ela pode mudar a língua, antigamente era latim, agora é português, antigamente era de costa para o povo, agora é de frente para o povo, isso aí são adereços, mas o essencial não pode ser mudado. Vocês viram que eu faço louvor, que horas eu faço louvor? No início. No início. No início, no início eu posso fazer o que eu quiser. Claro, digno, não é? Depois que começa o nome do pai, eu não posso sair inventando coisa dentro da missa, porque eu não tenho autoridade para isso, nem o bispo tem autoridade. eu não posso mudar a liturgia. Amém? Como Deus orientou no Antigo Testamento. Depois, Moisés pegou o óleo da unção e o sangue que estava sobre o altar e derramou sobre Arão e sobre as vestes dele e dos filhos, sobre os vestidos dos filhos e os santificou e os seus vestidos e dos filhos e os vestidos dos filhos com ele. Levítico 8, 30. Aqui, Guandarão foi eleito para ser sacerdote. Como eu também, no dia, foi derramado o óleo na minha mão. Vocês já viram como é que faz a ordenação de um padre. Tem todo um rito. os sacerdotes não poderiam ser santificados por Deus sem sangue. Diga, eu também não posso ser santificado sem o sangue de Jesus. Desde que Deus permitiu, então, que o sangue de animais debaixo da lei santificava e eles realmente eram perdoados, imagine quando você comunga o próprio Cristo. O corpo e o sangue. Entenderam? Eles recebiam um pingo de sangue. Hoje, o sangue de Jesus entra dentro do meu sangue. O corpo de Jesus entra dentro do meu corpo. Se nós católicos entendêssemos isso, nós viveríamos na missa o dia todinho. Ninguém fazia mais nada. Eram tudo a doido, ficavam doidos. Ficavam uma epidemia de loucura. O que foi que houve com esse povo? Foi o coronavírus? Não, foi que eles entenderam que Jesus está vivo dentro da igreja católica. Amém? Amém. Aquele testemunho da jovem, não sei se a Beatriz está aqui, ela veio hoje, aquela jovem da semana passada, teve mais, bem uns, cadê o Emmanuel, uns 200, quase 200 visualizações, não sei quantos compartilhamentos, mas não tem nada de extraordinário. O doente está lá, Jesus está aqui, ele quer curar, eu quero ser curado, eu tenho fé nele e obedeço. ligou a tomada, o fogo, a luz acende. Amém? Não tem nada, nada de mais. Quando você une a sua fé, quando você concorda na fé, em obediência à palavra de Deus, não tem perigo de você não ser abençoado. Quem lhe diz sou eu. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.